E ele vai perguntar De quem é essa vinha? Alguém diz, olha É de Nabote Nabote é crente Só Nabote recebe Um meranço do seu pai E muitos crentes Hoje recebem a coroa e trocam pelo carnaval Quando vê o São João Já sai correndo Troca o que Deus colocou na sua cabeça Não pode ver Uma festinha, uma estoura Que já corre da igreja Não pode ver o final de ano Que ele já sai da igreja Mas Nabote diz, não É meu pai que me deu a liderança Eu não vou vender Não vou se derrubar e me matar Mas me diz que eu não venda Não venda, não se torna O que Deus me deu é pego E que Deus abasou eu Eu só vou pra você preservar A sua boa Glória Aí a tua vida Nabote Nabote Ouve Acaba de representar o diabo E o diabo vai bravo pra casa E quando o diabo chega em casa Olha pra sua esposa E a mulher veio com o rosto O que você tem Triste O que você tem em Marilhói É ver ali uma vinha E eu quero comprar aquela vinha Não tem esse dinheiro Mas ele disse Eu sou crente É o nome do filho de Deus E me deu É glória E o que papai Eu vou preservar Não vou vender Para o carnaval Eu não me corrompo Para isso Eu não me corrompo Eu sou crente Verdade Pastor Eu nasci o fogo Eu não sei o fogo E vou morrer o fogo Mas eu não Não me vou negar Pastor Eu não vou dar as forças Mas eu vou ser crente Verdade E nessa luta Eu não sei o que Eu sou você Aí eu vi a brada Aquela demoniada Aí disse Faz o seguinte Olha Vou Que doar Vinha melhor Que para que eles Vocês não entenderam O que Deus me deu Eu não troco Não feito Não negocio Quem Deus foi Deus E se Deus dá Deus vou dar para você O que é bom Deus vai para você Eu não me enrola O que Deus me dá Para você É séptico Na volta do Deus É passageiro É bom Que tem uma que cantar Ele está no céu O que Deus me dá Ele está em uma no céu Glória a Deus Vai dizer Vai dizer Vai dizer Glória Glória E ela vai mandar Matar Na voz Ela prepara O laço Para matar Na bota E matar ele A vinha É barcado Mas a Bíblia diz No livro De Lucas 23 Que quando tem Dois ladrões Daquilo covário Um é Gerbas E outro é Dimas Cariotas Que um deles Vai dizer Jesus Salve Muita gente Mas o Senhor Lembra de mim Ele falou A semana que vem O mês que estão Hoje Mesmo Ele se traz Comigo Do paraíso É o que Traz Para você Pastor Para você Igreja É o céu O céu É 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 o céu Então não fenda Não frota Não negocia Tua vinha Deus É o céu Para você Apenha Preservar Sua coroa Olha Deus Eita Aleluia Esse É o céu É o céu Uma irmã Falou aqui Pode falar mal De mim E quanto mais Fala mal De mim Mais estou crescendo Quanto mais Fala de mim Eu estou mais E crescendo Aleluia O que é Que não Adora Eu adora Ele Pode falar mal Pode apontar Eu estou crescendo Eu estou crescendo Aleluia Aí pastor Esse tal De chumas Cariotas Ele tinha uma coroa Ezequielca Pico Parque sete Aleluia E quando Esse jovem Andava Pastor Sul dele E externava E saia Ele era Rei de Deus Ele tinha a coroa Eita Poupa Aleluia Mais um dia Ele falou Com muitos Que é de por aí Que ele quer ser Maior que Deus Quer ser maior Que o pastor Da igreja Ele quer ser A que destaque Na igreja Ele quer chegar E todo mundo Sobre a atenção Para ele E dizer Esse aí É o pregador Esse aí É a cantora Eu não prego nada De Jesus Aqui você não prego meu E o Jesus Ilem A igreja É meu Dona É meu É meu Pastor Eu posso Eu fato E o fio É meu A irmã Essa É mesmo O pastor Não vai Ver Serã Anto Igreja Aqui Enfeira Não faz Eu moro É obe Mestre Mestre É brede Eu Enfan Mestre O que nós aprendemos é criar a raiva da igreja. Não fique pulando de galho em galho, é noite de você aprender a preservar a sua coroa, você que me ouve, a internet, Cri-Raiz, Cri-Raiz, que não ressenta a casa, a tua vida, o teu ministério, ele vai crescer, vai expandir, vai começar a criar raiz e preservar a sua coroa. Glória a Deus, Glória. Aí quando Esse Judas Não, Judas Cariota Oh, glória Pastor, só não pode Judas Cariota Tem coroa, é discípulo Um dos doze Ele entrava com Jesus Aonde Jesus ia Judas ia com ele Discípulo de confiança Ele era Tiriz o leiro de Jesus Homem de confiança Mas traiu Jesus A aldeia Jura se participava junto Mais uma seta Feita Mateus 26, 36 Ele vai orar nos sete semanas Ele não chamou Os juros cariocas Pedro, Diago E João Jesus vai para Mateus 17, verso 1 Ele vai se transfigurar A sua roupa Numa de cor O cabelo fica branco Com uma lã Quando ele olha para cima Elisa aparece Moisés aparece No mês de junho E olha para a cena E juros cariocas Não está vendo Esses milagres Pastor, por quê? Porque perdeu a coroa Aleluia Pegou Caiu E quando você pega Você cai Você pega a sua coroa Pastor, só tem uma pessoa Interessante Que você pegue a sua coroa Perdeu Deus É o que é para mim É o que é para mim É o que é para mim Ele que perdeu Ele que perdeu Lúcia 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 E como é que ele tem que ter que todo mundo Perde a sua coroa E perdeu Mas nessa noite eu vi que só pode ser para você Ninguém vai tomar a sua coroa Ninguém vai tomar a sua coroa Deus coloca a sua mão Mas a partir de hoje Comece a preservar o seu ministério O seu chamado Aleluia Pastor, irmão Porque pastor E nós estamos perdendo A sua identidade Não é mais tudo que você vai chorando Já não mora mais Não é mais a falta Vai, quer ser, quer ser Não é mais a descer Vai, mundo não chorar Vai, Jesus não há A grandeza A grandeza Vai fazer idade Amém, Deus Pastor Eu estou sentindo aqui a graça do Deus Eu estou sentindo aqui a presença do Amado da Igreja Eu estou sentindo aqui a presença do Amado da Igreja Eu estou sentindo a casa, vai lá e Eu o lado da seda, a vida Cristo também Eu estou sentindo aqui a presença do Amado da Igreja Eu estou sentindo aqui a presença do Amado da Igreja Eu estou sentindo aqui a presença do Amado da Igreja Eu estou sentindo aqui a presença do Amado da Igreja Eu estou sentindo aqui a presença do Amado da Igreja Eu estou sentindo aqui a presença do Amado da Igreja Eu estou sentindo aqui a presença do Amado da Igreja Eu estou sentindo aqui a presença do Amado da Igreja Alguns crentes no aqui Ele, além de perda Ele perdeu a flor dele Aí fala, quando ele vem na igreja Misericórdia Pastor, como assim? Lúcifer, ele perdeu a sua flor Aí ele pegou Por que? Ele falou Isaías 6.1 Vai dizer assim, ó Lúcifer está olhando a sua cena Seis trafim no céu E a atenção deles é pra Deus Seu Criador Aí eles foram criados por Deus, pra adorar a Deus Aí eles dizem que no ano que morreu Eu vi o Senhor Assentado Sobre um alto E sublime Quem está sentado no controle Jesus não perdeu o controle Da tua casa Da tua vida Da tua família Mas o teu ministério está no controle Nas eternidade E a Bíblia diz que o serafim Estou assinando o altar E vão portar seis asas Com duas asas Eles cobrem os pés de Jesus Com duas cobrem o rosto de Jesus Mas com duas asas Eles voam de um lado para o outro Clamando e dizendo um para o outro Santo, Santo, Santo Eita É assim os únicos É assim Que toda a terra Nascer a sua glória Por ti Ele está em glória 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 Ele está em glória